Salve, salve galerinha do meu canal, Leozinho do Toca aí, mais um videozinho E agora é carreira pro médio, os meninos vão dar cor em mim, eu vou logo e vim embora A motoquinha tá original, os caras tudo mexendo E vamos embora rapaziada Carreira pro médio Vai vai embora João Apoiando a 155 rapaz, rapaz de peito Foi simbora, foi simbora João Foi simbora João Foi simbora João, foi simbora Vou sentar que não tem graça não Carreira pretinho Eita Carreira 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 Fora preto Chama a birrar Agüe é doido Espaço é curtinho aí Já chegamos aqui na rodoviária onde a gente treina Rodoviária Tip E é isso aí, tamo junto Videozinho aí de carreira aí pra vocês, vou olhar se ficou legal Nós já posta É bom com a notezinha mexida né Vou catucar ela de novo Pra gente dar couro naquele fraco ali ó XRE É essa aí ó É bufenta Bufenta Se eu pegar aí eu Dou couro Se eu mexer, eu dou couro rapaz Essas Essas XREzinha assim Que só dá 160 Fãzinha come de coco Mas por enquanto Hoje eu tô Todo original Escapo original Rabeta Placa e as médias Espirra tá tudo doido O bagulho é doido Espirra tá doido Chegamos aí E é isso aí rapaziada Vou encerrar esse vídeo aqui Logo mais tem vídeo de grau É isso aí Tamo junto Valeu Fui